Aí eu te faço a pergunta Pra que eu quero inimigo Se eu tenho meu dono Tá dando risada de que, filho? Nunca viu que nem cai, não, filho? Seja você, filho Pois é, menino cachorro nido Pra que você quer inimigo? Pra que você corre atrás de mim Se você já tem seu dono pra dar risada de você Quando cai? Maquiada foi boa, vô O couro das costas tá ali ainda Sai do meio, filho de uma gata Boa, oxe, bicho, bicho estalhado, velho Mas pior que tá mesmo, hein Ai, tá doendo Ai, você não pode dar risada, não? Eu vou lhe dar o seu filho, cara Vai achar eu correr atrás mais de gato pra tu filmar Obrigado, meu Deus Aí sim, fique só de boa agora quando eu passar Nada de correr As costelas tá ralada mesmo Desculpa Ah, pô, pode vir agora que eu não lhe pego mais, não Pode vir É, sou besta, quem vai é o Laele Vai achar eu aí embaixo Ah, porque gatuninho não é besta Vai achar a cabeça do besta Fica esperando, eu vou me sair Vai ter troco, gatuninho, doviu? Um de vocês dois me paga primeiro